Moça, uma pessoa vai te surpreender e virá atrás de você essa semana e você vai descobrir quem é agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Limpe sua mente de qualquer influência negativa, faça a sua escolha entre as duas opções de leitura. Agora, temos aqui a Jasper Vermelha, que será a nossa primeira canalização e o Quartzo Verde, que será a nossa segunda canalização. Uma pessoa vai te surpreender e virá atrás de você essa semana. Vamos, você vai contar sete dias a partir do momento que você chegou nesse vídeo e para ambas as tiragens teremos o Baú Cigano. Nós vamos começar com quem se conectou a Jasper Vermelha, tudo bem? Vou deixar o Quartzo Verde aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários, tudo bem? Ou se preferir por manter a descrição, coloca apenas as iniciais. Vamos iniciar, quem quiser ouvir as duas canalizações, fique à vontade. Vamos, porque uma pessoa vai te surpreender e virá atrás de você essa semana e você vai descobrir quem é agora. Vamos trazer a letra inicial? Vamos. Sentir aqui, deixa eu pegar aqui o oráculo da letra inicial, não estava na nossa programação, mas a gente vai trazer. Sentir agora aqui um impulso para nós trazermos as letras iniciais. Vai ser do babado. A gente não está aqui de brincadeira. A gente vem sério e vamos botar na mesa. Vamos. Agora vai. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Moça, moça, moço, uma pessoa vai te surpreender e virá. Nossa, quanto desejo. Meu Deus do céu. Ah, vem surpresa sim. Olha, tem muita paixão, muito desejo. Eu vejo você em um lugar público, tá bom? Em um lugar público e nesse lugar público não é nada combinado. Não é uma pessoa que virá atrás de você porque te ligou para te encontrar. Pode até ser, aqui eu não descarto, alguém que te convide para ir para um lugar e você vai. Mas lá nesse lugar você vai encontrar outra pessoa. E sabe aquela pessoa que você já queria encontrar há muito tempo? Não vejo você com conversa, você não tem intimidade com essa pessoa. Mas aquela pessoa que a gente olha, ah, se um dia eu cruzasse o caminho. Nossa, sempre quis encontrar essa pessoa ao vivo. Meu Deus do céu, é hoje. Hoje olhou para mim, hoje Deus olhou para mim, apontou o dedo e falou. Hoje tem, hein? Pois é, meu amigo e minha amiga. Saiba que você, meu amigo e minha amiga, tem muita ação, muita movimentação aqui, tá? E você vai adequar a sua realidade. Tenha uma energia de inteligência muito grande para não colocar os pés pelas mãos. Eu vejo aqui muito desejo, tá? Eu vejo você muito confortável também. No sentido de segura de quem se é. Eu vejo que você entende que as coisas vêm a você com muita alegria. E você está numa fase de vida que não é ausência de problemas, mas saber lidar com eles, com a inteligência, é um grande diferencial. E você tem essa inteligência emocional, você tem essa perspectiva, esse pensamento rápido, entende? No seu momento é muito favorável. Você está assim, caindo que nem gato, só cai em pé, tá? E você é um ser de luz que está prestes a se conectar com o poder divino de Deus também. Então você está se conduzindo para uma fase de muita expansão. Aproveite esse momento em tua vida, tá? Porque a vida é feita de momentos. E nesse momento está tudo muito favorável a você. Então, vamos aqui continuar. Tem uma energia, sim, de coletividade, tá? Tem uma coletividade e eu vejo... Olha, ah tá, isso aqui eu vou falar já já, tá? Mas tem uma coletividade aqui para vocês. E nessa coletividade há um encontro não combinado com alguém. Você pode chegar lá combinado com alguém, mas lá nesse ambiente você vai encontrar uma outra pessoa. E aí a tua habilidade de pensar rápido, de fazer rápido, vai te dar um diferencial. E aí você pode, sim, colher em dobro, de alguma forma, sem se sujar. Sem... Se sujar, eu digo, é sem ir além da tua ética, da tua moral, dos teus princípios, tá? Tem uma energia aqui também de alguém que vai te surpreender com um anúncio de uma gravidez. E eu vejo você muito feliz quanto a esse anúncio, assim, sabe? Uma comemoração entre amigos, muito feliz. Olha, tem amor do passado aqui na jogada também. Tem alguém que, no passado, né, terminou com você, você ficou mal, agora a pessoa vê que você tá brilhando, tá em expansão, quer voltar de novo contigo. Abre teu olho, corre que é cilada, tá bom? Porque essa pessoa só quer sugar da tua energia, do teu momento alegre, e depois vai jogar tudo na tua cara, ainda vai apontar o dedo e falar, Nossa, eu achei que você tinha mudado, mas na verdade você não mudou nada. Depois que usou, abusou, né? Usou da nossa paciência, ainda joga na cara que, nossa, mas você não mudou nada, né? Então, evita o transtorno, tá bom? Tem essa energia aqui pra vocês. Mas, no mais, tem muita conquista, muita realização e muita paixão. Eu vejo até você, às vezes, dando corda pra ver o outro, né? Dar corda pro outro mesmo se enforcar, sabe? Eu vejo você com um autocontrole muito grande. Aproveita esse momento que tá muito favorável pra você, de verdade. Escreve aqui nos comentários. Escreve, afirma nossas afirmações de poder. Escreve, essa é forte e adequa certinho com esse seu momento. A gente escreve porque, quando a gente escreve, a gente visualiza. E a visualização gera uma emoção. A emoção gera ação. E a ação nos conduz à realização. Afirma, meus pensamentos criam minha realidade. Eu sou o sucesso e meus pensamentos estão aliados com o do Criador. Olha esse poder. É o poder que tá emanando aqui dessa mesa. Eu sou um ser de luz iluminado. E eu sou o desejo de um Deus vivo. Meus pensamentos criam minha realidade. Eu sou o sucesso. Meus pensamentos criam minha realidade. Eu sou o sucesso. Meus pensamentos estão aliados com o do Criador. Meus pensamentos estão aliados com o do Criador. É um momento muito favorável a vocês. Aproveitem essa energia de abundância, de prosperidade, de conquista e de expansão. Tá bom? Então, muito favorável, realmente. E babado dos fortes. Como é que é aquele ditado? É acertar um coelho, dois coelhos com uma cajadada só? É assim que chama? É bem isso aqui. Tem essa energia aqui. Você vai com foco, chega no lugar, você vai ser surpreendido com o presente do destino. E encontrar alguém que aí você pode... Não vejo um relacionamento nesse momento com o encontro. Mas quebrar essa barreira, né? Do... Nossa, agora nós nos conhecemos. Nós podemos aí nos adicionar, né? É uma grande oportunidade. E tem um coletivo aqui. Olha a mensagem do Baú Cigano pra vocês. A energia que recebes é positiva. Muita sorte está chegando. Bons fluidos. É bom tudo o que está desejando. Não tem nem o que dizer. Né, meu amigo e minha amiga? Expansão, equilíbrio. Você tá enxergando além. Você tá num momento de autoconfiança muito grande. Aproveite esse presente divino em tua vida. Vamos tirar a letra inicial aqui? Agora, aí que tá. Aqui vem uma pluralidade, né? De... Vamos tirar quem é, primeiramente, o desconhecido. Ou... É... Tá. Primeiro a gente vai tirar quem é esse desconhecido. Que é conhecido, de uma certa forma. É aquele desejo, né? Que a gente tem ali. Que é... Nossa, se chovesse na minha horta e de repente, né? A prosperidade e abundância está se fazendo em tua horta. Vamos ver primeiro a letra inicial desse desconhecido. Vamos lá. Pode ser nome, sobrenome, apelido. Adequo aí a sua realidade. Vamos juntos. Temos um Q. Um I. Opa! Vem aqui, ciências da saúde. Se eu de alguma forma fizer sentido pra você. H. H. N. E A. Eita! Esse é do desconhecido. Agora, quem é essa pessoa que vai te convidar? Lembrando que pode ser um amigo. Um crush. Né? Ah, vou ali. Vou viver. Tô tranquila, né? Mas pode acontecer. É uma noite agradável. Ou até mesmo amigos e amigas, né? Então, vamos tirar agora a letra inicial dessa pessoa que vai te convidar. Que você vai ir pro ambiente quando você vê dois coelhos numa cajadada só. Vamos lá? Quem é que vai convidar a letra inicial? Podendo ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um D, S, E, E, Y. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Tiramos mais letras porque veio aqui, né? Mais informações. Então, a gente tem que ir também adequando conforme a espiritualidade pede. Então, vamos, meus amigos e amigas. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, que deixaram seu like, a sua inscrição. Ao final, agora, da segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo dos comentários, tá bom? Agora, vem com a gente, quem se conectou ao quartzo verde. Eita, que vai ser babado, hein? Tá babado, tá babado. E uma pessoa vai te surpreender e virar atrás de você essa semana. Descubra quem é agora. Vem com a gente, se concentra, firma seu pensamento. Vamos deixar aqui também nossos oráculos da letra, que veio, né, soprando. Vamos juntos? Vamos nesse momento? Uma pessoa vai te surpreender e virar atrás de você essa semana. E você vai descobrir quem é agora. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Uma pessoa vai te surpreender e virar atrás de você essa semana e você vai descobrir quem é agora com letra inicial. Vem com a gente. Ei, nossa! Você está com tudo, hein? Eu vejo aqui duas pessoas. Tem duas pessoas aqui. Agora muito interessante. Um é de realização. O outro é de emoção. Um de alguma forma já está na tua vida há um certo tempo. O outro entrou há pouco tempo, mas vem trazendo uma energia de transformação, de realização, de alcance, de objetivo muito grande. Eu não vejo que um tenha contato com o outro também, não. Mas nem se conhecem. Nem tem aí você, né? E não tem por que estar expondo, né? Todo mundo tem sua vida social, tem suas relações e ninguém é fiscal de vida de ninguém aqui, né? Então eu vejo que há duas portas aqui pra você, tá? Tem muita realização, expansão e eu vejo entrada financeira e de rendimento aqui, de prosperidade pra você. Afirma aqui nos comentários, entrega pro universo. Eu sou um canal de prosperidade e abundância. Eu sei que é seguro ser próspero e abundante. Porque tem entrada financeira aqui pra você, de ganhos, de rendimentos e de contatos, tá? Escreve aqui. Eu sou um canal de prosperidade e abundância. Eu sei que é seguro ser próspero e abundante. Eu sei que foge um pouco aqui do tema, mas você vai deixar de abençoar, sinalizar pro universo que essa abundância e prosperidade chegue pra você em tua vida? Que se multiplique, não é mesmo? Você está pronto pra receber essa bênção em tua vida. Agora, voltando aqui ao tema. São duas pessoas, tá bom? Reafirmo. Um, está no teu convívio aí, tá? Eu vejo que há um contato pessoal entre vocês que é de realização, de alcançar um objetivo em comum. Aí, ou essa pessoa pode te auxiliar com um saber técnico pra que você alcance o seu objetivo, tá? E que, de alguma forma, essa pessoa às vezes se pega pensando em você, mas reprime um pouco disso pra não atrapalhar o objetivo maior. O outro já está há mais tempo na tua vida, mas já é aquela ali, às vezes fica em banho-maria, às vezes vem, e quando vem é fogo, e de repente volta em banho-maria, aí sua mente é como se, né, fosse aquela injeção de ânimo, você começa a fantasiar, pensar, nossa, ia ser tudo. E cada vez que esse banho-maria esquenta, parece que ganha mais impulso, ganha mais vontade. É como se aquele desejo reprimido cada vez mais quisesse se materializar e quisesse realmente transpor qualquer barreira que haja, tá? E eu vejo aqui algum tipo de investimento que pode, sim, auxiliar diretamente para transpor essa barreira. Vitória. Conquista. O que essa pessoa aqui... Deixa eu fazer aqui o negócio, porque, né, temos o family friendly. Aqui tem vitória. O que esse aqui da realização chega no teu caminho, vai haver a vitória, você vai alcançar o objetivo junto com essa pessoa, tá? E eu vejo que exatamente o alcance desse objetivo blinda a relação de vocês. Pode até haver segundas intenções, mas as segundas intenções não ofusca a conquista de vocês, entende? Não vai além. Então é muito mais de escolha, de livre-arbítrio, de querer ou não, mas eu não vejo com muita profundidade diferente do que esse segundo tem a te oferecer. Aqui tem caminhos abertos, tá? E tem desejo reprimido aqui. Já era pra ter acontecido antes. Mas tem coisas que fogem a nossa compreensão. Era pra ter sido antes? Era. Mas Deus é perfeito. E não adianta. Quando é pra ser, é. Por mais que vocês tenham tentado seguir caminhos diferentes, escolhas diferentes, ou não era prioridade a pessoa naquele momento. Nada é em vão e nada é por acaso. E o momento certo é o aqui e o agora. Tá bom? Cuidado. Ó. Forte. Forte. Você... É como se pessoas aqui estivessem se reprimindo há muito tempo. Não é de hoje. Tá? E de repente veio, essa pessoa que veio pra realizar, trazer esse ânimo, também não entrou na tua vida em vão. É como se trouxesse esse despertar. Esse fogo do... Sim, eu estou viva. Eu estou aqui. Eu agora. Eu recebo o dom e a graça divina da vida. Eu não posso deixar o tempo tirar de mim o que eu tenho de mais precioso, que é o agora, que é a minha vivacidade, que é o meu poder de expansão. Eu vou... Essa pessoa traz um fogo muito grande pra você de realização. Tá? Pode haver algo a mais? Pode. Mas não vai ser... Não vai se aprofundar. E eu vejo isso muito bem delimitado e eu vejo isso também. Você é muito certa disso. Porque esse aqui que traz o desejo verdadeiro, a motivação da paixão. Tá? E como ainda não há algo sólido, concreto aqui, o que possa vir desenvolver aqui não entra como um preso de traição. É viver a vida. Então essa pessoa é primordial e essencial pra alcançar um objetivo específico. Pode haver segundas intenções? Pode. Mas também não vai passar disso e bola pra frente. Não vejo nem você também sofrendo por isso, não. O poder da conquista é muito mais forte da vitória de celebração. Então é alguém que faz parte de um capítulo de conquista e que exatamente te impulsiona pra se motivar a ir atrás e viver essa oportunidade. E não pense que o anjo de candura tá lá nos montes, tá em meditação nos morros dos montes. Não. Também tá vivendo a própria vida. Então não carrega esse peso de achar eu tenho que ficar aqui leal, fiel papapá. Calma. Vive o que o momento pede. Tá bom? E vocês vão se colocar em ação. E tem aqui chama de realização de sentimento e de relacionamento. Mas é um dia de cada vez. É uma constante. Faz parte do todo viver cada etapa. Tá? Você está em realização. Ah, eu tô pensando realmente em contratar algum tipo de serviço. Ah, eu tô pensando realmente fazer. Para de pensar e vai fazer. Porque a partir do momento que você faz dia após dia a chama vai se expandindo a a motivação da ação vai se tirando da zona de conforto você vai se reavindo você vai sentindo né aquele calor novamente e em consequência as coisas vêm. E vocês se reen... Ah, e esse aqui tá? O que traz realmente emoção você se reencontra no momento certo. Podia ter sido antes? Podia. mas se fosse antes talvez não seria tão certo como agora. Tá? Então não se culpe com o peso do o que não foi. Se alegre com a motivação do que pode ser. Tá? Escreve aqui nos comentários. Afirma. Afirma. Porque a palavra tem poder. Agora sim nós vamos afirmar. eu sou completa e aceito meu poder de criação e expansão. Eu sou amparada pelo Criador e sou grata pela minha vida. Olha que afirmação maravilhosa pra você entregar pro universo e receber o que há de melhor. Afirma. Entrega pro universo. Eu sou completa e aceito meu poder de criação e expansão. eu sou amparada pelo Criador. Eu sou grata pela minha vida. O poder da gratidão é incrível. Expande. Eu sou eu posso eu sou capaz. Nunca duvide da tua competência e da tua capacidade porque você pode ir muito além e você superando metas. Eu vejo aqui até pessoas sendo reconhecidas ganhando é como é como se atingisse um marco e aí expandisse crescesse. Entende? Vamos tirar aqui as letras iniciais. Ah e antes a palavra do baú cigano. Tem alguém com muita inveja de você procura saber de todos seus passos e te rodeia continue humilde e não revide nunca. É a vida dessa pessoa que está com problemas e não a sua. fica a mensagem um conselho para essa semana tá bom? Não desvirtua do teu objetivo. A vida é de quem faz e por você estar fazendo você vai atrair olhares. Não deixe que esses olhares negativos encontrem passagem porque você vai cortar agora o laço do passado que te traz as energias positivas. Afirma entrega eu corto agora todo o laço do passado que me traz energia negativa afirma aqui no comentário corta essa energia dessa inveja corta eu corto agora todo o laço do passado que me traz energia negativa é pra frente que se anda expansão crescimento a letra a letra inicial vamos lá lembrando que pode ser nome sobrenome ou apelido tá? vem junto com a gente se concentra firma seu pensamento U U P C J K Eita K K F G O E R R que você tirou tudo isso porque aqui também tivemos dois então adequa a sua realidade tudo bem meu amigo e minha amiga espero ter ajudado auxiliado vocês de alguma forma saibam que nosso trabalho aqui é realizado com muito amor carinho e respeito a todos vocês vamos a nossa oração de libertação aqueles que deixaram o nome aqui abaixo vamos juntos nesse momento é muito especial e muito gratificante ter cada um de vocês aqui nessa grande jornada de evolução de aprendizado e de conquista né a conquista da autoconfiança do amor próprio da sabedoria e da evolução vamos juntos nesse momento agradeço a todos vocês Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tiras de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também vim pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em mim a esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura amago ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o Criador do Universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do clara evidência online tchau 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 O que é isso?